O Nordeste, indo de bem, tá com o Bolsonaro Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano O Nordeste se acordou e o povo está esperto, não se vende por migalhas Quem roubou tem que pagar, eu não tenho compromisso com quadrilha de petralha O país está afundado, o Nordeste decidiu tirar o país da lama É votar em Bolsonaro, temos vergonha na cara, esse jamais nos engana Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Bolsonaro é cristão, é patriota, é família, é honesto e é correto É por isso que eu voto, eu também sou nordestino, estou no caminho certo É bom já ir se acostumando, quem é contra Bolsonaro é quem quebrou nosso país Por isso eu voto no mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Ei, André Fernandes e Heitor Freire, dois cababons do Ceará Por todos é conhecido pela sua honestidade, é o exemplo de cristão É Deus acima de tudo, é dele que o Brasil precisa, é compromisso com a nação Vamos dar uma varredura, a farra tá acabando, é tempo do Brasil crescer É bom já ir se acostumando e votar em Bolsonaro, o capitão que vai vencer Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito Eu sou bolsonariano